Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 14 do 10 de 2021, trago para vocês aqui vagas para motorista com experiência e também sem experiência, que é a escolinha. Muitas pessoas vêm comentando, João traz escolinha, João traz vagas aqui para o Maranhão, João traz vaga para o Pernambuco. Pessoal, muito importante vocês comentarem aí onde vocês moram, qual é a categoria que vocês querem que eu trago vagas aqui. Porque eu vou anotando e eu vou dando prioridade para essas vagas para trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá pessoal, eu estou aqui com a CUT, eu acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum. Ela está com vagas aí para motorista carreteiro. A CUT é uma empresa bastante conhecida e ela está com essas vagas em aberto. Os requisitos são a habilitação, categoria E, curso do MOP e AR atualizados, disponibilidade para viagens. Se você não tem o curso do MOP, no final do vídeo eu vou explicar onde vocês devem fazer o curso, que é uma escola parceira aqui do canal. Essa vaga aí na CUT está disponível para São Luís do Maranhão. Eu sei que muita gente aqui do canal mora aí na região do Nordeste, né? São Luís, Maranhão, Imperatriz. Então essa daí pode ser uma grande oportunidade para você que tanto aí pede nos comentários para trazer vagas aí no Maranhão. Os interessados em trabalhar na empresa CUT deverão comparecer na BR-135, quilômetro 6 e 7, no galpão Franeri, São Luís no Maranhão. Então, entre os horários de 8 às 12 e de 14 às 18, entre os dias 18 a 22 de outubro. Então, dia 18, né, pessoal? Já vai no dia 18, às 8 horas. Leve todos os documentos que você tiver, experiência. Se você não tem experiência na carteira, mas tem uma carta frete ou uma carta de indicação, vai lá, pessoal. Acho que vale a pena tentar, né? A gente só consegue as coisas se a gente for em busca. Não adianta ficar só esperando a oportunidade de bater na nossa porta. Então a gente tem que ir em busca, tá? É que nem eu falo, nosso canal aqui é um canal de apoio. Mas se vocês puderem rodar a cidade de vocês e ir numa cidade vizinha procurar vaga, isso aí também é muito importante. Então, se você não tem experiência com provar na carteira, mas sabe dirigir um caminhão, vai lá, conversa com o recrutador lá da CUT, pede uma oportunidade para fazer o teste, fala que você tem a capacidade de dirigir um caminhão, e explica a sua história lá que talvez, quem sabe, você não consegue, né? A segunda oportunidade que eu trago aqui para vocês é uma escolinha aí que a empresa Cocal está formando para motorista canavieiro. João, mas motorista canavieiro é uma boa... Galera, é uma boa. Só de você registrar ali na sua carteira que é motorista já é uma grande oportunidade, né? Que abre outras portas. É uma porta abrindo outra. Então, a vaga disponível para motorista canavieiro e os requisitos são habilitação categoria E, idade superior a 18 anos e ensino fundamental completo. Se você tem um ensino fundamental incompleto, infelizmente, não vai ter como participar. Tá bom? Então, esses são os requisitos. Habilitação categoria E, idade superior a 18 anos, ensino fundamental completo. Muita gente com categoria D me pergunta, João, cadê as vagas para categoria D? Galera, as empresas hoje, elas preferem contratar motorista categoria E. Tem algumas que tem truque, tem caminhão que é necessário D, mas eles preferem contratar E. Porque se eles pegam um caminhão maior, já tem um motorista ali pronto, né? Então, evita de ele estar fazendo um novo recrutamento, mandando pessoas embora. Então, eles preferem contratar motorista categoria E. E essa vaga está disponível para Paraguaçu, São Paulo. E os interessados em trabalhar na COCAL deverão acessar o site que eu vou deixar na descrição. E lembrando, o processo seletivo vai ser até hoje. Então, vocês têm que cadastrar o currículo aí, quer dizer, os dados, até hoje, dia 14 do 10. Então, terminando o vídeo aqui, o pessoal já vai lá e se cadastra. E o curso será totalmente gratuito. A terceira oportunidade que eu trago é para motorista carreteiro. E a vaga disponível é para motorista carreteiro. Os requisitos são habilitação categoria E, disponibilidade para viagens, ter o curso do MOP atualizado, que é um curso que todos os transportadores estão pedindo, experiência com entregas em hipermercados e atacadistas. Então, é uma empresa aí que faz bastante entrega em mercados, né? A empresa oferece diárias diferenciadas, então, deve ser uma diária bem acima dos valores das outras empresas. E premiações mensais. E a remuneração é R$ 2.275,00. Lembrando que essa remuneração é na CLT, tá, pessoal? A empresa vai falar assim, ah, vou te registrar aqui a R$ 6.000,00 na CLT. Isso não existe. Quando a empresa anuncia salário de R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, é porque a CLT, mais uns benefícios, comissões. Então, tem que ficar sempre de olho nisso. Local da vaga é em São Paulo. Tá, aparece muita vaga em São Paulo. Vocês já sabem, né? Então, quem tem disponibilidade para trocar de estado ou cidade, coloca a observação aí no currículo. Tá bom? Tem algumas empresas aí contratando motoristas do Nordeste, em São Paulo. Então, coloca aí. Tenham disponibilidade para trocar de cidade ou de estado. Os interessados que trabalham na R3 Transporte, deverão enviar o currículo para o e-mail RH3, arroba, r3transportes.com.br, com o título Motorista Carreteiro. A última oportunidade que eu trai aqui para vocês é na GM Log. Ela está com vagas aí para motorista carreteiro. E ela pede os seguintes requisitos. Habilitação, categoria E, curso do MOP atualizado, toxicológico em dias e disponibilidade para viagens. Então, todas as empresas que eu trouxe aqui hoje, pessoal, tirando lá a empresa da escolinha, né? Pede o curso do MOP. Então, você aí que não tem, você está perdendo bastante oportunidade aí. Os benefícios são salário compatível com a função, insalubridade, diária, hora extra e hora de espera conforme a legislação, plano de saúde, bonificação por condução econômica e seguro de vida. Esses são os requisitos, os benefícios que a empresa oferece. O local da vaga é em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. E os interessados em trabalhar na empresa deverão enviar o currículo para currículo arroba gmlog.com.br com o título e-mail motorista carreteiro. Pessoal, vi algumas pessoas falando João, deixa o WhatsApp das empresas. Galera, não é toda empresa que fornece o WhatsApp, tá? Algumas preferem atender por e-mail. E uma dica que eu dou para vocês também, se alguma empresa aqui deixa o WhatsApp, pessoal, evita de ficar ligando. Manda mensagem ali, demora a responder. Daqui 3, 4 dias você cobra. Mas não fica ligando no WhatsApp do recrutador não, que você estressa e você pode até perder a vaga por causa disso. O meu telefone, às vezes, eu deixo aqui na descrição. O pessoal me liga meia-noite, uma hora da manhã, perguntando sobre vaga. O pessoal tem que ter bom senso, tá? Liga uma vez, manda uma mensagem antes, pergunta se pode ligar. E tem que ser assim para os recrutadores também, tá? Se você ficar ligando toda hora, toda hora, toda hora, dizer que a pessoa não atente, ficar reclamando, não vai adiantar. E o curso do MOP, pessoal, é na central do caminhão. Eles são parceiros do nosso canal e o link vai estar na descrição. Além do curso do MOP, eles também fornecem o curso de produtos perigosos. Na verdade, produtos perigosos não é transporte passageiros e cargas indivisíveis, né? O produto perigosos aí, no caso, é o MOP. E esse é o telefone deles, ó. 47991574499. Só que na descrição tem um link que você clica e já vai direto para o WhatsApp dele sem precisar agendar na sua agenda, tá bom? E com esse link você consegue até um desconto aqui pelo canal. Agora você, indo direto pelo telefone, você vai ter que explicar que está vindo pelo canal do Brasil do Trecho. Então, pelo link aí é mais fácil, tá bom? Então é isso, galera. Os e-mails vão estar na descrição. O link também da formação de condutor para canavete também vai estar na descrição. Na descrição também tem como melhorar o currículo, como baixar o modelo de currículo, tá bom? Tem todas as informações aí na descrição. Deixa o like aí, pessoal. Também comenta aí se vocês estão gostando das vagas, porque isso é muito importante para mim aqui ter o feedback de vocês, tá bom? Eu volto amanhã às 12 horas, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.